Estratuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Essa lei é prevista em absolutamente todos os concursos para as carreiras de educação. E não é somente isso que torna essa lei importante, mas sim o peso dela na prova. São muitas e muitas questões. Tem provas que cobram quatro, cinco, seis questões de ECA. E isso torna essa matéria extremamente relevante para nós estudarmos e garantirmos com o conhecimento dela a nossa aprovação no concurso público. Por isso, nós vamos iniciar nessa aula um estudo direcionado para a carreira de educação. O ECA é uma lei que é cobrada em carreiras de magistratura, em carreiras policiais. Em diversos outros concursos, cobram o ECA em outras perspectivas, em outros artigos. Nesse curso, nós vamos focar todos os artigos que são cobrados nas carreiras de educação. Então, concursos ali, especialmente os concursos de professores, todas as questões que são abordadas, todos os artigos que são ali cobrados em prova, nós vamos trazer nesse curso. De maneira que nós vamos fazer um estudo direcionado. Aquilo que não cair ali dentro de concursos da carreira de educação, nós não vamos ver. Nós vamos ver sempre a medida da informação, todo o conhecimento necessário para que a gente consiga abrir a nossa prova, chegar na matéria de ECA e acertar todas as questões. Por isso, já prepare o seu material de anotação e, sem mais delongas, vamos dar essa aula. Bem, pessoal, esse aqui é o nosso material de apoio que nós vamos utilizar na aula de hoje. Esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Quando você for baixar, já curta o vídeo e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de material aqui para o YouTube. E, finalmente, o que chegamos nele? Estatuto da Criança e do Adolescente, atualizado com todas as atualizações de 2023. Então, vamos aqui dando início no nosso artigo primeiro e vamos perceber que há a criação de uma proteção integral. Diz assim o artigo primeiro. O ECA, no seu primeiro artigo, ele instaura, ele cria aquilo que a gente chama de doutrina da proteção integral, a nossa chamada doutrina da proteção integral. E o que é isso? A doutrina da proteção integral é uma doutrina que diz que a proteção do ECA, ela alcança todas as áreas. Então, a área física, a área emocional, a área cognitiva, a área espiritual. Então, todas as áreas da criança e do adolescente são abarcadas, são alcançadas pela proteção do ECA. E alcança também todos os lugares, todas as áreas e em todos os lugares. Isso é, a proteção do ECA, ela se dá dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente social, dentro do ambiente de trabalho. Então, em todos os lugares, a proteção do ECA está sobre a criança e o adolescente. E em todas as áreas, em todos os aspectos que você consiga enxergar a criança e o adolescente, a proteção do ECA, todas as normativas do ECA vão estar presentes. O que as questões costumam fazer? Restringir isso. Dizer que a proteção do ECA, que a proteção integral, ela se dá apenas no ambiente familiar, ou apenas no ambiente escolar, ou apenas na parte física. Então, é uma proteção limitada. As questões costumam brincar com isso. Mas nós estamos entendendo aqui que a proteção integral, que o ECA instaura no nosso artigo 1º, é uma proteção que alcança todas as áreas e todos os lugares. Dito isso, a gente consegue já matar todas as questões sobre proteção integral. Vamos ver aqui a nossa primeira questãozinha. Nós vamos fazer em torno de 100, 150, 120 questões, durante todo o curso, mais as questões do material de apoio. Vamos fazer aqui a primeira para a gente entender como isso aqui é cobrado. Questão número 1, diz assim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 1º, dispõe sobre a proteção, nossa querida, proteção integral à criança e ao adolescente. Esta lei dispõe, no seu artigo 1º, o que ele está perguntando? O que é essa proteção integral? A alternativa A, diz assim. A proteção integral da criança e do adolescente no meio familiar e social. O que eu falei? A proteção integral, quando ela trabalha nas questões, as questões, a maioria é absoluta delas. O que ela costuma fazer é restringir o ambiente, a área de atuação. Aqui, o que ela fez? Limitou ao meio familiar e ao meio social. O que a gente acabou de ver? Que a proteção integral alcança todas as áreas e todos os lugares, não somente na área familiar e na área social. Isso tornou essa alternativa errada. Então, a alternativa A está errada. Isso não é proteção integral. B, proteção integral da criança de 4 a 5 anos acabou de criar uma limitação. Acabou de criar uma limitação. No ambiente de educação infantil. Não, não é apenas isso. Não é somente isso. A proteção integral é muito maior do que isso. Ele criou uma limitação. Como sempre, nessas questões de proteção integral, são criadas limitações para a proteção integral. Aqui, ele colocou como criança de 4 a 5 anos e de educação infantil. Alternativa C. Vamos lá. Proteção integral da criança e do adolescente do ensino fundamental. Aí, proteção integral da criança e do adolescente de ensino fundamental no ambiente escolar. No ambiente escolar é uma limitação. E de ensino fundamental é outra limitação. O que a gente acabou de ver? Todas as áreas e todos os lugares. Alternativa D. Vai ser nosso gabarito já por exclusão. Alternativa D. A proteção integral da criança e do adolescente em qualquer ambiente. Exatamente isso. Em qualquer ambiente, em todos os ambientes, em todas as áreas, a proteção integral do ECA se faz presente. Então, não há lugar que esteja uma criança e um adolescente que eles não sejam algo, que eles não sejam alcançados ali pela proteção integral do ECA. Isso é o nosso primeiro artigo. Artigo 2º. Com certeza, com certeza, esse aqui é o artigo mais cobrado do ECA nas questões, nos concursos da área da educação. Não tem nenhum artigo que tenha um tanto número de questões como tem o artigo 2º. E devido a essa importância, o que a gente vai acontecer? A gente não precisa memorizar a lei inteira. A gente não precisa fazer. Mas existem alguns trechos que, se você memorizar, facilita a sua vida. E esse é um deles. O artigo 2º carece de uma memorização. E o que eu vou pedir para você já de cara, já tarefa, para assim que você terminasse a aula? Escrever esse artigo 2º na mão, escrever ele num papelzinho, colocar esse papelzinho no bolso, e ao longo do dia você vai lendo. É pequenininho, pequenininho, são poucas palavras. Ao longo do dia você vai lendo. Ao longo do dia você vai lendo. Faz isso durante dois dias. O intervalo entre uma aula e outra. O deslocamento num corredor. O momento que você vai levantar ali do sofá e ir lavar a louça. Tira ali do bolso e lê. Memorize isso aqui que a sua vida vai ficar mais fácil. Porque a chance de você abrir a sua prova e ter uma questão sobre o artigo 2º é muito grande. E ele diz assim, ó. Considera-se criança, para efeito dessa lei. Olha como é que é importante isso. Considera-se criança, para efeito dessa lei, pessoa, pessoa, até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Esse trecho aqui é o trecho mais cobrado do ECA disparadamente. Disparadamente é onde tem mais questões. Vamos ver aqui no nosso desenho aqui de mapa mental, para facilitar a nossa compreensão. Que a criança, um bebezinho aqui, para quem tem filha, não tem ainda, se Deus quiser, para ele ano que vem. Mas aqui tem a criancinha. Então, a criança é daquela pessoa que tem de 0 até 12 anos de idade, o quê? Incompletos. E essa aqui é a palavra que a gente tem que cuidar. Esse aqui é o lugar que a gente tem que olhar. Porque é aqui que as bancas brincam. Elas vêm aqui e falam que a criança é a pessoa até 12 anos, né? Até 10 anos, até 13 anos. Eles brincam com a idade, com essa idade de 12 anos, e brincam com a palavra incompletos. Eles vêm aqui e colocam que é até 11 anos incompletos. Está errado, porque é até 12. Ou até 12 anos completos. Está errado, porque é 12 anos incompletos. Então, preste atenção aqui nessas duas informações. Como eu disse, memorizando. Memorizando o artigo 2º. Então, isso aqui é o conceito, a definição de criança, o ECA. E agora aqui nós temos a definição de adolescente. Um pouquinho mais amargurado com a vida, né? Mas assim que chegar os poletos, ele dá uma calmada. O adolescente já é o quê? Já é a pessoa entre 12 e 18 anos. Então, esse é o adolescente. A definição do ECA é bem simples. Aqui o que nós temos? As questões, elas vêm aqui e trabalham com essa idade. Vêm aqui e colocam 18 anos incompletos. Assim como tem 12 anos incompletos, vem aqui e colocam 18 anos incompletos. Ou muda a idade. Fala que é de 14 a 18, ou de 12 a 21. Então, a gente precisa estar atento, né? Primeiro, a idade da criança é até 12 anos incompletos. Então, é criança. De zero ali, até 12 anos incompletos. Criança, de 12 a 18 anos. Aí não tem a palavra completos nem incompletos. Só de 12 até 18 anos é adolescente. Criança até 12 anos incompletos. Adolescente, entre 12 e 18 anos. Memorizando isso aqui, a chance de você acertar a questão. Essa é uma questão fácil. O tipo de questão que a gente não pode errar. Essa questão, ela não vai garantir que você vai ser aprovado no concurso público. Mas ela vai evitar a sua reprovação. Então, essa é a questão que a gente não pode errar. Então, vamos aqui para a nossa segunda questãozinha. Eu coloquei aqui duas questões, se não me engano. São duas questões sobre elas. Se eu quisesse, eu poderia colocar várias. Porque são muitas. São muitas, 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 muitas provas cobram em seguida essa questão. Questão 2. Diz assim, vamos lá. A lei 8069-90. É bom memorizar o nome dessa lei. Algumas vezes não vem escrito ECA. Então, é bom a gente memorizar aqui. 869-90. Popularmente conhecido como ECA. Popularmente conhecido como ECA. Dispõe sobre a proteção integral. Ela aqui de novo. Integral à criança e ao adolescente. Beleza. Aí ela vem com a afirmação. Considera-se criança para os efeitos dessa lei. Percebeu que esse texto aqui, a gente acabou de ler. Considera-se criança para os efeitos dessa lei. Olha como é que é bom você memorizar. Olha o artigo 2º, como é que ele começa. Considera-se criança para os efeitos dessa lei. A gente já percebeu que a questão, ela copiou o artigo 2º. Ela copiou ali o começo do artigo 2º. Então, ela quer o quê? A definição conforme o artigo 2º. Vamos lá. Alternativa A. Considera-se criança para efeito dessa lei, para efeito do ECA. A criança, sujeito moldável, adaptável e que se constrói a partir de suas interações. Uma explicação muito bonita, porém não está prevista no ECA. Não é desse jeito que está lá. A pessoa até 12 anos de idade, banca foi aqui o quê? Sorrateira. Vou até puxar para o vermelho aqui. A banca foi sorrateira. Ela veio aqui e colocou a pessoa até 12 anos de idade. Até 12 anos de idade. É o candidato ali emocionado, todo emocionado. Chega na hora e não percebe que está faltando uma palavra. Está faltando o quê aqui? Incompletos. Para ele ser uma criança, a gente está procurando criança. Criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. A questão veio aqui e colocou até 12 anos de idade. Tornou a alternativa A errada, a alternativa B errada. Alternativa C. Um indivíduo divertido, agradável, higieno, gentil e gracioso. A quem o adulto dedica atenção e cuidados. Muito bonito aqui, uma definição aqui gloriosa. Porém, errada. Não é assim que está previsto no ECA. Então, não é assim que está previsto no ECA. A alternativa D. A pessoa até 12 anos de idade incompletos. Pronto. A definiçãozinha que a gente encontrou lá no ECA. Ele diz o quê? Que a criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. 12 anos de idade incompletos. E o adolescente é aquela pessoa entre 12 e 18 anos. Pronto. Memorizaçãozinha básica. A gente vai salvar a gente de muitas questões. A gente vai acertar muitas questões. A questão 3. Vamos aqui para a questão 3. Vai dizer assim. Assinale a alternativa. Assinale a alternativa. Que completa as lacunas do trecho abaixo. Retirado da lei 8069 de 13 de julho de 1990. Não disse ECA. Não disse ECA. Mas a gente já se situou que 8069 é o número do ECA. É o número da lei do ECA. Vamos aqui para a afirmação. Como que a gente completa? Considera-se criança. É o que preenche aqui a nossa primeira lacuna. Então, a alternativa B e a alternativa C estão corretas. Alternativa B e a alternativa C. A gente segue só com as duas. Considera-se criança. Para efeito desta lei. A pessoa até quantos? Até 12. Até 12. Então, aqui está correto. E aqui está correto. A B e a C ainda seguem corretos. A pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente e adolescente. E está certo. As duas estão corretas. Aquela entre 12 e 18 anos de idade. Entre 12 e 18. Olha como é que a alternativa C. Vê aqui e colocou 13. Colocou 13. Bem pertinho. Precisa o quê? Memorização. Então, a gente precisa vir aqui e memorizar. O gabarito da questão 3. O gabarito da questão 3 é letra B. Considera-se criança. Para efeito desta lei. A pessoa. Aquela pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18. Memorizou esse texto? Não tem erro. Agora vamos lá. Parágrafo único. Esse parágrafo único aqui gera muita dúvida. Quando a gente vai ler aqui a lei seca. Mas vou fazer uma explicação aqui. Na medida daquilo que a gente precisa saber. Então, nós não vamos aprender, estudar coisas que nós não precisamos saber para a hora da prova. Então, o ECA cai em vários concursos. Os concursos, carreiras de tribunal, como eu disse. Carreiras policiais. Carreiras da magistratura. São vários concursos que cobram ECA. E cada um cobra numa perspectiva. Nós estamos estudando aqui para questões da área da educação. Especificamente do cargo de professor. Principalmente, na verdade. Para o cargo de professor. E para o cargo de professor, o que a gente precisa saber do parágrafo único? Vamos ler ele e fazer a explicação necessária. Nos casos expressos em lei. Então, nos casos expressos em lei. Aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Aí aqui dá um bug na cabeça do aluno. Mas vamos entender. O que ele criou aqui? Ele criou uma exceção. O ECA veio aqui e criou uma exceção. Para a gente entender a exceção. Vamos entender primeiro a regra geral. Vamos aqui para o mapinha mental. O ECA tem uma regra geral. Qual é a regra geral do ECA? Ele é para criança e adolescente. O público-alvo. Qual é o objetivo dele? Proteção da criança e do adolescente. E a criança? Quem é essa criança? Até 12 anos. Pessoa até 12 anos de idade incompletos. E quem é adolescente? Pessoa. Aquela pessoa entre 12 e 18 anos. Então, o ECA. Vamos repetir. O ECA tem uma regra geral. Qual é a regra geral? Que vale para todos os casos. 99,9% dos casos. O ECA, ele é para a proteção da criança e do adolescente. Essa é a regra geral. Temos uma exceção. Qual que é a exceção? Pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, excepcionalmente, em alguns casos específicos que foram tratados na lei, que para nós, no nosso concurso para carreira de educação, eu fiz todas, só todas as questões que tem nas plataformas. E nenhuma delas, nenhuma das questões, nenhuma das bancas cobre o caso concreto. Em que situação que é. Isso fica em outras carreiras. Carreiras de tribunais, carreiras de magistratura cobram muito. As carreiras também jurídicas, de uma forma geral, cobram muito ali os casos específicos em que o ECA vai ser aplicado de 18 a 21 anos. Mas, para nós, professores, que vamos fazer concurso para carreira de educação, o que a gente precisa saber? Precisa saber que o ECA tem uma regra geral. Qual que é a regra geral? O ECA é para crianças e adolescentes. Crianças, até 12 anos de idade incompleto. Adolescente, 12 a 18 anos. Então, o ECA é até 18 anos de idade. O ECA é para crianças e adolescentes. E ele tem essa regra geral. E ele tem o quê? Uma exceção. Ele pode ser aplicado, em alguns casos, para pessoas entre 18 e 21 anos. Se você memorizou, viu como é que é simples? É só isso que você precisa saber. É essa informação que a gente precisa saber para acertar todas as questões sobre esse tema em prova de concurso. Não é um tema que cai muito, mas quando ele cai, ele acaba causando muita confusão. Porque ele troca as idades, ele avança o ECA para 18 a 21 anos. Então, a gente precisa ficar atento na medida da informação que a gente precisa conhecer para acertar nossas questões. E é isso. Memorizou a regra geral. ECA para criança e para adolescente. E memorizou que ele tem uma exceção. Em alguns casos previstos na lei, previstos na legislação, ele pode ser aplicado para pessoas de 18 a 21 anos de idade. Fechou. Já fechamos aqui com isso o parágrafo único. Eu coloquei aqui um textinho de um caso específico para você ler quando estiver lendo o PDF. Você vai ler aqui esse caso. Em um caso de aplicação do ECA até 21 anos. No caso clássico. Esse aqui é o caso que geralmente mais cai nos concursos de carreira policial, nos outros concursos que cobram o caso concreto. Geralmente, ele vai lá e cobra isso aqui. Um adolescente de 17 anos, por exemplo. Então, um adolescente de 17 anos, ele mata alguém. Ele comete um crime de homicídio. Um ato infracional similar ao crime de homicídio. Ele pode ficar internado de 18 até 21 anos. Ele cometeu esse crime quando ele tinha 17 anos. Ele pode permanecer internado até 21 anos. Esse é um dos casos concretos em que esse dispositivo pode ser aplicado. Esse dispositivo, essa exceção de 18 a 21 anos pode ser aplicada. Mas, para nós, o nosso foco é só esse. Regra geral, o ECA para criança e para adolescente, exceção. Então, em alguns casos previsto na lei, ele pode ser aplicado de 18 a 21 anos. Memorizou desse testinho, desse jeito que a gente está falando, desse jeitinho que está aqui no mapa mental? Fechou. É isso que a gente precisa de informação. Coloquei isso aqui só para a gente entender qual é o caso mais famoso cobrado em provas, nas provas de outras carreiras. Questão 4. Vamos aqui para a nossa quarta questão, que diz assim. É correto afirmar que o Estatuto da Criança e do Adolescente se destina à proteção. Proteção de quem? Alternativa A. Das pessoas... Deixa eu puxar aqui para um vermelho ou para um verde? Puxar para um vermelho, eu acho que vai estar errado. Alternativa A. Das pessoas até 12 anos de idade incompletos... Opa, errei aqui. Até aqui está certo. E daquelas pessoas entre 12 e 18 anos de idade, exclusivamente, Banca foi sorrateira. Banca foi sorrateira. Porque ela veio aqui e colocou a palavra exclusivamente. E a gente acabou de ver o quê? Que o ECA, ele é exatamente isso. Ele é para a proteção de quem? Da criança e do adolescente. Essa é a regra geral. Mas ele tem uma exceção. Não é exclusivamente. Ele tem uma exceção. Qual que é a exceção? Então, em alguns casos, o ECA pode ser aplicado para pessoas de quantos anos me ajuda a completar? De 18 a 21 anos. Então, em alguns casos, o ECA pode ser aplicado para pessoas que estão nessa pancha etária, nessa idade. E isso torna-se, palavra exclusivamente, tornou essa afirmativa errada. A banca foi sorrateira se a questão teve um nível de erro muito alto. Porque muita gente veio aqui e marcou isso aqui como certo. E está errado. A alternativa B diz assim... O ECA é para a proteção de quem? C. Das pessoas até 24 anos incompletos. A gente nem tem essa idade prevista no ECA. C. Das pessoas até 12 anos de idade incompletos. Opa, tá bom. E daquelas pessoas entre 12 e 18 anos de idade. Podendo ser aplicado, excepcionalmente, as pessoas entre 18 e 21 anos de idade incompletos. Opa! Olha como é que a banca foi sorrateira. Ela veio trazendo aqui um texto. Começou como nunca e terminou como sempre. Tem uma bomba lá no final. Ela veio aqui trazendo um texto bonitinho. Está tudo certinho, tudo certinho. Chegou aqui no final e falou o quê? 21 anos de idade incompletos. E o que a gente viu aqui? Olha a exceção como é que ela é. A exceção é para pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Só isso. Não tem aqui incompletos. É 18 a 21 anos de idade. A banca veio aqui e colocou a palavra incompletos. A banca sorrateira veio aqui para derrubar o candidato. Mas a gente não vai derrubar, não. A alternativa D, que vai ser o nosso gabarito já por exclusão. O ECA é para a proteção de quem? Das pessoas até 12 anos de idade incompletos. Opa, certinho. E daquelas pessoas entre 12 e 18 anos de idade. Certinho. Podendo ser aplicado, excepcionalmente, é isso aí, em alguns casos previstos na lei, as pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Ó, coisa de cinema. É exatamente isso que a gente viu. É exatamente isso que a gente viu. Questão aqui. 4, gabarito, letra D. Artigo 3. Artigo 3, né? Artigo 3. Vamos lá. Criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais e inerentes à pessoa humana, que pertencem ali à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. Perceba que ela aparece bastante nesse começo. Sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei. Asegurando-se a criança e aos adolescentes, por meio, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar, a fim de lhes proporcionar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Como esse artigo é grande, vamos quebrar ele ali em duas partes. E as questões também fazem isso. Elas quebram ele em duas partes. Vamos aqui. A primeira parte do artigo 3º. Criança e o adolescente têm todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Ele está falando aqui que, anteriormente ao ECA, nós tínhamos aquilo que chamava-se Código de Menores, que não abarcava, que não alcançava as crianças e os adolescentes em todas as situações. E, naquela época, a criança e o adolescente eram vistos como um posse, como uma posse, como um objeto de posse dos pais, do Estado, objeto de tutela do Estado. Por isso que, várias vezes, a gente vai ver no ECA, ele tratando a criança e o adolescente pelo termo pessoa. Porque é uma pessoa. Você trata de uma pessoa. E essa pessoa tem todos os direitos que um adulto tem. Então, a criança tem todos os direitos que um adulto possui. É isso que está escrito aqui. A criança e o adolescente têm o quê? Todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Inerentes ao adulto. Inerentes ao adulto. Ele é igual ao adulto em direitos fundamentais. E aí, ele vem aqui e adiciona, faz um adicional. Sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Ele falou, olha, a criança e o adolescente têm todos os direitos de um adulto, mas a proteção integral. O adulto não tem a proteção integral. Quer dizer que, agora, se antes a criança e o adolescente tinham menos direito do que os adultos, agora, a criança tem mais direito, porque ela tem todos os direitos inerentes à pessoa humana, todos os direitos que são inerentes aos adultos, mais proteção integral. Então, ela tem a soma desses dois. É exatamente isso aqui que a primeira parte vem dizer. Vamos aqui a uma questãozinha sobre essa primeira parte do artigo 3º. Questão 5. Diz assim, Considera-se criança, opa, para efeito dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade X. 12 anos de idade o quê? 12 anos de idade incompletos. E a adolescente, aquela, entre 12 e 18 anos de idade. Então, o artigo 2º, eu coloco até o número dele aqui, é o artigo 2º, é 12 anos de idade incompletos. O primeiro X aqui, a primeira lacuna. 12 anos de idade incompletos. Alternativa C, incompletos. Alternativa D, incompletos. Então, só pode ser a C e a D. Vamos aqui no artigo 3º. A criança e o adolescente gostam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. Olha a primeira parte aqui, sem prejuízo da proteção integral. Isso é, criança ou adolescente tem todos os direitos inerentes à pessoa humana, todos os direitos de um adulto, mais a proteção integral, sem prejuízo, sem perder a proteção integral do ECA. Então, aqui é a proteção integral que preenche essa lacuna. A questão aqui vai ficar incompletos e proteção integral. Vamos aqui puxar para o gabarito, vai ser nossa letra D. Gabarito letra D, chapão verde aqui. Gabarito letra D. Exatamente isso. 12 anos incompletos e sem prejuízo da proteção integral. Vamos agora aqui para a segunda parte do artigo 3º. Essa segunda parte aqui, esse segundo texto. Ele vai dizer assim, assegurando as crianças e os adolescentes todas as facilidades e oportunidades a fim de desfacultar, a fim de proporcionar ali o desenvolvimento. E que desenvolvimento que é esse? Desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Professor, vou precisar memorizar esses cinco elementos? Precisa. Você vai precisar memorizar exatamente isso aqui. Não é tão cobrado assim, mas é uma questão frequente. É uma questão frequente. Eles virem aqui e adicionarem algum elemento ou retiraram o elemento. A gente tem aqui o mapinha mental. A fim de desfacultar o desenvolvimento. Que desenvolvimento? Femes. Então, esse é o desenvolvimento físico, espiritual, mental, moral e social. Então, desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Chamado de femes. Vamos memorizar aqui com o Minamonto para ficar mais fácil. Então, são cinco áreas ali que vão ser facultadas, que vão ser proporcionadas o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. É interessante aqui juntar na memorização. Juntar na memorização aqui para ficar mais fácil de acertar a questão. Vamos aqui para a questãozinha 6. Ver como isso aqui é cobrado já. No artigo 3º do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, a criança e o adolescente gozam, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. Os direitos fundamentais da pessoa humana, mais a proteção integral. De que trata esta lei? Assegurando as crianças e os adolescentes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de desfacultar, a fim de desproporcionar o quê? A alternativa A. Vamos aqui para um vermelho. A alternativa A. O desenvolvimento físico e social em condições de liberdade e dignidade. É físico e social? Então, são cinco áreas. São cinco áreas. Aqui nós estamos falando só de duas. Esse desenvolvimento, ele é fêmeas, ele é físico, ele é espiritual, ele é mental, ele é moral e ele é social. São cinco áreas. Aqui ele colocou duas. Incompleto. A alternativa A está errada. B. Desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Opa! Vem para o verde, que é exatamente isso. O gabarito aqui da questão... Qual é a nossa questão? Questão 6, letra B. Questão 6, letra B. Que é o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Pega aqui as primeiras letras de cada um. Vai formar o nosso mnemônico FEMES. FEMES é aquilo que a gente vai proporcionar o desenvolvimento à criança e ao adolescente. Parágrafo único. Vamos seguir. Se eu perceber que, do jeito que a gente vai trabalhar o ECA aqui, o ECA não vai ser uma lei difícil. A gente não vai trabalhar nada difícil. A gente vai trabalhar os conceitos, as explicações, na medida da informação que a gente precisa ter para acertar as questões de concurso. Então, não é difícil. Mas ele é cheio de termos. Então, você não pode assistir. Ah, vou assistir todas as aulas de uma única vez. Vou ler aqui uma única vez e vou fazer a prova. Não. Você precisa assistir a aula 1. Ah, vou assistir a aula 1. Vou ler aqui o PDF. Vou fazer minhas questões. E amanhã você vai lá e revisa. Ó, preciso memorizar esse ponto. Preciso memorizar isso aqui. Não é difícil, mas exige ali um trabalho. Um trabalho de memorização. Um trabalho de refazer revisões. Para que você consiga realmente entender e ir avançando com compreensão dentro do ECA. Vamos aqui. Dito isso. Vamos aqui para o parágrafo único. Hoje, direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. Aplicam-se a todas. Sem o quê? Sem discriminação. Condição de nascimento, situação familiar, de idade, de sexo, de raça, de etnia, de cor ou cor, religião ou crença. Deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição qualquer, todos e qualquer outra condição, que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Aqui, o que o ECA diz? Ele vem e proíbe qualquer forma de discriminação com crianças e adolescentes. O parágrafo único, ele vem aqui e adiciona várias situações de discriminação. Dessas situações, eu quero destacar três. Eu quero destacar religião ou crença. Então, é proibido discriminação de religião ou crença. Deficiência, destaquei aqui a deficiência e destaquei a condição econômica. Por que eu destaquei esses três? Porque são os mais cobrados. Quando esse artigo cai, ele não é um parágrafo único, ele não é um parágrafo tão cobrado, mas quando ele cai, ele está em uma dessas três aqui. Ou é discriminação de religião ou crença, ou é discriminação de deficiência, ou é discriminação de condição econômica. Então, foque nisso. É óbvio que a gente vai fazer uma revisão, vai ler todos os artigos, quando for fazer a revisão, vai ler o parágrafo único inteiro. Porém, com um olhar especial, com aquele olhar de carinho para esse tipo de discriminação que são proibidos. Então, discriminação de religião ou crença, discriminação de deficiência e discriminação de condição econômica. Na Pimental, os direitos enunciados no ECA aplicam-se a quem? A todas as crianças e adolescentes, sem nenhuma forma de discriminação, proibido discriminação. Que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que ele vive. Nenhuma forma de discriminação é aceita. Aí, ele vem aqui e traz um rol com várias formas de discriminação. Quais que a gente vai destacar? Discriminação do nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor. Opa! Religião. Ele deu uma destacada aqui. Religião ou crença. Religião ou crença. Deficiência. Condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem. Condição econômica. Aquele olhar com carinho nessas três aqui. A gente já fecha o parágrafo único. Vamos ver como que ele vai cair. Questão 7. Diz assim. Os direitos enunciados no Estatuto da Criança e do Adolescente aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. X. De nascimento. Situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor. Religião ou crença. X. Condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem. Condição econômica. Ambiente social. Região e local de moradia. Ou outra condição que diferencia as pessoas. As famílias ou a comunidade em que vivem. Como que a gente vai preencher isso aqui? O que a gente acabou de ver? Que os direitos enunciados no Estatuto da Criança e do Adolescente aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação. Sem nenhum tipo de discriminação. Ele não aceita nenhum tipo de discriminação. Então, a alternativa aqui que vai preencher, né? Qual a alternativa que preenche? Sem discriminação, a alternativa B. Sem discriminação, a alternativa C. E sem discriminação, a alternativa D. Essas três aqui ainda estão corretas. De nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor. Religião ou crença está aqui. O que está faltando aqui? O que está faltando aqui? Deficiência. Está faltando aqui deficiência. Porque condição pessoal, desenvolvimento e aprendizagem. Condição econômica está aqui, ó. Condição econômica está aqui. Religião ou crença está aqui. Está faltando o que? Deficiência. Então, a alternativa que preenche corretamente, a questão até, ela levou ali a induzir, ó. Que ela colocou a palavra eficiência, na alternativa B. Ou deficiência, na alternativa C. Como a gente sabe, a gente olhou ali para o lugar certo. A gente sabe que é sem discriminação, né? O E que ele tira toda e qualquer forma, proíbe toda e qualquer forma de discriminação. E ele elenca várias formas de discriminação. Dentre elas, a que estava faltando aqui era deficiência. Gabarito da questão 7, letra C. Artigo 4. Artigo 4. Vamos lá. É dever da família. Dever da família. Da comunidade. Da sociedade em geral. E do poder público. O que? Asegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade. E à convivência familiar e comunitária. O que a gente acabou de ver aqui? Que é dever de quem? Primeiramente, uma coisa importante. É dever de quem? Da família. Dever da família. É dever da comunidade, ali mais próxima. É dever da sociedade, de uma forma geral. E é dever do poder público. Asegurar o que? Asegurar com absoluta prioridade. Aqui a gente vai começar já a falar de garantias de prioridade. Então, o poder público, a família, a comunidade, a sociedade. A sociedade, ela deve assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes a... Aí aqui ele traz um rol de direitos. São vários direitos. Então, nós precisamos entender primeiro que é dever de quem? Família, comunidade, sociedade de uma forma geral e poder público. Asegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. A efetivação desses direitos das crianças e dos adolescentes. E que direitos são esses? Desse rol que a gente acabou de ler, eu coloquei um bisuzinho aqui, ó. Sempre é bom ter um bisuzinho. Bisuzinho pra gente memorizar. Que são os mais cobrados. Que é o nosso bisu chama-se Procure Adile. Procure Adile é nosso bisu aqui de memorização. O nosso mnemônico. Porque desses direitos que o Estado, a família, a comunidade e a sociedade e o poder público, né? Precisa garantir, assegurar com prioridade. Os mais cobrados estão aqui, ó. Procure Adile. Que é o direito de profissionalização. Direito de cultura, respeito, dignidade e liberdade. Procure Adile. Memorizando desse jeito aqui, vai ficar mais fácil de você se lembrar. Então, como eu disse, né? Não que você não precisa ler todos, né? Direito à vida, saúde. Mas esses são mais óbvios. São mais fáceis de a gente conseguir entender. É óbvio, né? Que o Estado vai ter que garantir o direito à vida, o direito à saúde, alimentação. É mais fácil de você conseguir se lembrar na hora da prova. Eu coloquei aqui um bisu daqueles que são mais difíceis. Então, o bisu que é mais difícil de se lembrar. Que é procure Adile. Então, o direito à profissionalização, à cultura, ao respeito, à dignidade e à liberdade. As bancas costumam ir num desses aqui. A sua maioria das questões que cobrou o artigo 4 estão aqui num desses direitos. Vamos aqui ver já a questãozinha 8 e ver como que isso aqui é cobrado em prova. Questão 8. Diz assim. De acordo com o artigo 4º, a gente acabou de ler, do Estatuto da Criança e Adolescente, Glorioso ECA, é dever da família, certo? De comunidade, certo? Da sociedade, certo? E do poder público, certo? A assegurar com a absoluta prioridade. Iniciando aqui a garantia de prioridade. A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer. Aqui ele colocou 5 alternativas para preencher quais são mais esses direitos. Então, tem aqui a cultura, certo ou errado? Deixa eu puxar aqui com verde, com vermelho, puxar com verde. A cultura, certo ou errado? Certo. Porque a gente viu lá que tem cultura. Procure Adile, né? Um das palavras que completa o nosso mnemônico é cultura. Direito à dignidade, tá certo? Direito ao respeito, tá certo? Direito à liberdade, tá certo? Direito à profissionalização, tá certo? Então, aqui ele colocou tudo aquilo que forma o nosso mnemônico, que são os mais difíceis da gente se lembrar. Então, vai dar aqui, ó. Pro-cu-ve-a-di-le. Procure Adile. O que vai formar exatamente o nosso mnemônico. Então, a gente acaba de perceber que as cinco estão corretas. As cinco vão estar corretas. Tudo isso aqui, o Estado tem que garantir. O Estado, a família, a sociedade e a comunidade precisa garantir com absoluta prioridade a efetivação desses direitos. De todos esses cinco direitos. Então, o gabarito aqui da questão, questão oito. Gabarito letra E, né? Um, dois, três, quatro e cinco. Gabarito letra E. Agora vem o parágrafo único. O parágrafo único, ele costuma clare muito. Ele é aquilo que a gente chama de garantia de prioridade. A garantia de prioridade, essa palavra prioridade, vem de primeiro. Então, colocar a criança ou o adolescente em primeiro. Existem quatro situações aqui previstas como garantia de prioridade. Das quatro, duas estão de vermelho. Já sabe, né? As duas mais cobradas. Então, as duas mais cobradas vão estar de vermelho. Que a primeira garantia de prioridade é qual? Primazia. Primazia também vem de primeiro, né? Primazia é de receber. Receber primeiro. Proteção e socorro. Em quaisquer circunstâncias. Então, se for preciso garantir ali, né? Proteção e socorro. Primeiramente, vai ser atendido quem? A criança ou o adolescente. A próxima garantia de prioridade. Precedência de atendimento. Precedência de atendimento, isso é ser atendido primeiro. Nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, primeiro se atende a criança e o adolescente. A alternativa C. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Então, se for criar uma política, um pró-jovem e da vida, você deve focar, quando se for criar uma política pública, principalmente, né? Preferência, não principalmente, preferencialmente, nas crianças e adolescentes. E D. Destinação privilegiada de recursos públicos, nas áreas relacionadas à proteção, à infância e à juventude. Se for fazer ali uma obra, o poder público for fazer alguma obra ou destinar algum recurso, ele deve ter aí essa destinação privilegiada para crianças e adolescentes. Essas são as quatro situações que a gente enxerga como garantia de prioridade. Dela, as duas mais importantes. As duas primeiras. As duas primeiras são as que mais caem, quando cai essa garantia de prioridade, né? Que é essa garantia da criança e do adolescente ser olhado primeiro, ser atendido primeiro, né? Receber ali uma proteção primeiro. Então, quando cai esse parágrafo único, as duas aqui, a alternativa A e a alternativa B, são as mais cobradas. Aqui no nosso mapinha mental, garantia de prioridade compreende o quê? Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Precedência de atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública. Preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas. E, por último, destinação privilegiada de recursos públicos, nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. E essas são as quatro garantias, as quatro situações ali previstas como garantia de prioridade. Vamos lá direto aqui na nossa questãozinha 9, da Prefeitura de Balneário Camboriú. Cidade muito bonita, bom pra passar as férias. A garantia de prioridade, afirmada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, compreende. A questão estava pedindo pra gente encontrar onde estão as uma das quatro garantias de prioridade. Ou ver se elas são verdadeiras ou falsas. Vamos aqui, a primeira garantia. Primazia, opa, tem uma primazia lá, tem uma. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. A gente acabou de ver que isso aqui é verdadeiro. Vamos puxar no branquinho aqui, no verde, é verdadeiro. Dois, preferência. Preferência no quê? Na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Certo ou errado? Sim, tem uma preferência lá. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Três, primazia de receber atendimento nos espaços sociais... Opa, primazia de novo? Só tem um primazia. Eu vou puxar com o vermelho, hein? Primazia de receber atendimento nos espaços sociais, culturais e de lazer. A gente viu isso aqui como uma das garantias? Não viu? A banca foi sorrateira. Veio aqui e repetiu a palavra primazia. Conforme a gente viu, tem a palavra primazia, mas tem só uma vez. Aqui você tem primazia de receber a proteção. Então, em quaisquer circunstâncias, primazia de receber proteção e socorro, em quaisquer circunstâncias. Precedência nos atendimentos nos serviços públicos de relevância pública. E preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Em local nenhum a gente viu essa primazia de receber atendimento nos espaços sociais, culturais e de lazer. Então, a terceira aqui está errada. Sorrateiramente, a banca foi lá e incluiu uma primazia, né? Como se fosse uma garantia de prioridade. Porém, está errado. A gente viu que nós temos aqui, ó, uma primazia, uma precedência, uma preferência e uma destinação privilegiada. Só por esse bizuzinho a gente já matava. Porque tem duas primazias aqui. Primazia de receber proteção e socorro. E primazia de receber atendimento nos espaços sociais, culturais e de lazer. Questãozinha difícil. Questãozinha difícil. Levou muita gente, mas nós não vamos cair mais. Já estamos sabendo já exatamente o que são aí as garantias de prioridade. E a quatro. Destinação. Acho que é verdadeiro, hein? Destinação privilegiada de recursos. Privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Questões de concurso a gente tem que ler com paciência, com calma, para poder não cometer esse erro, se emocionar ali, achar que está certo. E cair aí no que a banca quer que a gente faça, né? Que é ler desatento e acabar errando a questão. Então, aqui nós ficamos aqui, ó, com a questão nove, nós ficamos com a um correta, a dois correta e a quatro. A um, a dois e a quatro, gabarito letra C. Um, dois e quatro, gabarito letra C. Questão, artigo cinco. Vamos aqui com o nosso último artigo da aula de hoje. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de o quê? Negrigência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Unindo, na forma da lei, qualquer atentado, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Vamos aqui no mapa mental entender o que esse artigo quinto disse. Ele disse que nenhuma criança, nenhuma criança vai poder ser o quê? Objeto de qualquer forma de crueldade, de negligência, de discriminação, de exploração, de violência e de opressão. Ele citou aqui quatro, seis situações, né? Ele citou aqui seis situações que estão proibidas de acontecer com a criança ou com o adolescente. Não é impossível que uma criança sofra ali, um adolescente sofra crueldade, ações com negligência, ou omissões de discriminação, exploração, violência ou opressão. E ele vai punir quem? Ele vai punir qualquer atentado por ação ou omissão. Isso é, ele vai punir tanto quem faz, quanto quem sabia que estava acontecendo e não fez nada. Então, essa é a omissão, né? A ação é quem vai lá e executa a atitude cruel, a atitude de negligência, a atitude de violência. E omissão é a pessoa que sabia, a pessoa que estava vendo isso acontecer, tinha condições de deduzir que isso estava acontecendo e não fez nada. Então, vai punir tanto por ação quanto por omissão. Qualquer atentado aos direitos fundamentais da criança ou do adolescente. Então, essas situações aqui são proibidas que aconteçam com as crianças e com o adolescente. Quem executar ela vai ser punido e quem não denunciar sabendo o que está acontecendo também vai ser punido. Pune por ação e pune por omissão. Vamos aqui para a nossa questãozinha 10, questão da banca VUNESP. Questão pesada. A banca VUNESP geralmente bate, bate forte. Vamos lá. De acordo com as determinações expressas no ECA, no seu artigo 5º, acabamos de ler, Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Punido na forma da lei, qualquer atentado aos seus direitos fundamentais por ação ou por omissão. A gente acabou de ver que era o quê? Por ação, aquele que pratica, ou por omissão, aquele que fica sabendo que isso está acontecendo e nada faz. Então, por ação e alternativa A, anuência. Alternativa B, omissão. Alternativa B, omissão. Então, questão 10... A banca VUNESP aqui não pegou pesado nessa, não pegou pesado nessa. Então, questão aqui 10, gabarito letra B. Artigo 6º. Artigo 6º. Pensei que a questão 10 aqui era a nossa última questão, mas nós temos mais um artigo ainda. Artigo 6º. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. O que é isso? Ele diz que sempre que alguém vai ler o ECA, sempre que alguém vai interpretar o ECA, dizer o que essa lei tem a dizer, o que esse texto quer, busca alcançar. Sempre, a gente tem que colocar uma lente e entender que tudo o que está previsto no ECA busca quatro situações. Tem quatro coisas que embasam tudo o que está escrito no ECA. Que é a primeira, levar-se-ão em conta. O que você precisa levar em conta para interpretar o ECA de uma forma certa? Primeiro, os fins sociais a que ela se dirige. Está de vermelho é por quê? Está de vermelho é porque cai mais. Então, na interpretação do ECA, você precisa levar em conta o quê? Os fins sociais a que ela se dirige. Se dirige, destaca, destaca e memoriza. Na interpretação do ECA, a gente leva o quê? Em conta os fins sociais a que ela se dirige, a que essa lei se dirige. Próxima coisa que a gente vai levar em conta. As exigências do bem comum não é muito cobrado. Os direitos e deveres individuais e coletivos também não é muito cobrado, mas é bom a gente saber porque está previsto na lei. E outra aqui que cai muito. A gente precisa, na hora de interpretar o ECA, quando a magistratura, quando alguém precisa interpretar o ECA, ou qualquer pessoa que vai ler o ECA, a gente precisa interpretar o ECA, o Conselho Tutelar, ou qualquer pessoa que vai aplicar algo do ECA, o diretor da escola, o professor, todos nós, ele precisa levar em conta duas coisas principalmente para nós em prova. Os fins sociais a que ela se dirige e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, essas duas coisas aqui, principalmente, para concurso, a gente precisa focar nelas. que os fins sociais a que o ECA se dirige e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa, lembra-se sempre disso, pessoa em desenvolvimento, devem ser levadas em conta na hora de interpretar o ECA, na hora de interpretar essa lei. Esse aqui é o artigo 6º. Vamos ver como ele vai cair? No artigo 6º, lê-se na interpretação... No artigo 6º, lê-se, né? O que está escrito isso no artigo 6º. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como X. O que é essa condição peculiar da criança e do adolescente? É a condição peculiar da criança e do adolescente como alternativa A. Menores de idade... Menores de idade? Não, não é essa a condição que a gente vai levar em conta na hora de interpretar o ECA. Pessoas em desenvolvimento. Opa, pronto. O gabarito aqui da questão 11, letra B. Na hora de interpretar o ECA, a gente precisa entender ali, levar em conta que se trata de uma pessoa em desenvolvimento. Questão 11, gabarito letra B. Aí aqui vamos só para nós completarmos. Alternativa C, indivíduos vulneráveis. Poderia ser, você percebe que se você não conhece o texto, pode ser levado a pensar isso. Alternativa D, sujeitos sociais. Alternativa E, protagonista de sua trajetória. Protagonista da sua própria história, perdão. Protagonista da sua própria história. As cinco alternativas eram possíveis de completar essa lacuna, mas a lei prevê exatamente isso. Que as crianças e adolescentes devem ser vistos como pessoas em desenvolvimento na hora de se interpretar o ECA. Como a gente acabou de ver aqui no nosso mapa mental. Então, questão 11, gabarito letra B. Então, com essa questão aqui a gente encerra a nossa aula, nós temos aqui uma questão bônus. Há uma questão aqui que eu vou, no final de cada aula eu vou destacar uma questão mais importante. Para você, sempre que você for terminar de ler a aula, fazer a revisão, você já vai revisar por meio dessa questão o ponto mais importante, o mais cobrado. Não mais cobrado, mas um ponto muito importante dentro da aula. Vamos aqui para a nossa questãozinha bônus da aula 1. Que vai dizer assim. No seu artigo 2º, considera-se criança, para efeito desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E importantíssimo memorize. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Porém, nos casos expressos em lei, aplica-se o que? Excepcionalmente este estatuto a pessoas entre 18 e... Lembra que eu disse que a gente precisa memorizar essa idade? Memorizou o que? Regra geral do ECA. Criança e adolescente. Criança, até 12 anos, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Adolescente, 12 e 18 anos. A pessoa entre 12 e 18 anos. Então, o ECA tem como regra geral, qual que é a regra geral do ECA? Proteção da criança e do adolescente. Alcançar a criança e adolescente. Isso é exclusivamente? Não. Tem uma exceção. Qual que é a exceção? As pessoas entre 18 e 21 anos. Entre 18 e 21 anos é uma exceção de aplicação do ECA. Então, vamos procurar aqui quantos que está a nossa alternativa. A alternativa A, 20 anos de idade. 18 a 20 anos de idade? Não, 18 a 21. A alternativa B, 21 anos de idade. Opa, a alternativa B é o nosso gabarito. A alternativa B é o nosso gabarito. 18 a 21 anos de idade. E essa foi a nossa questão bônus dessa primeira aula. E nessa aula, a gente conseguiu entender que o ECA, ele não é uma lei difícil, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma lei difícil. Mas é uma lei que exige uma atenção, uma revisão. Por isso, como dever de casa, não importa o horário que você está assistindo esse vídeo. Amanhã de manhã, quando você acordar, acorde um pouquinho mais cedo. Pega esse PDF e leia esse PDF. Refaça ali as questões para você ajudar a sua parte cognitiva a memorizar essas informações. São várias informações ali que a gente precisa destacar. Que as questões vão lá e vão brincar com elas. Nós vimos nessa aula aqui todos os pontos mais importantes. Eu acredito que se você fizer uma revisão amanhã. Fizer a revisão no segundo dia, né? Amanhã, que é o primeiro dia. Revisão no segundo dia. Conforme os estudos, 90% das nossas informações novas, nós perdemos em 72 horas. Como que a gente evita essa perda? A gente vai lá e faz uma revisão. Então, uma revisão nas primeiras 24 horas. Outra revisão nas primeiras 48 horas. Então, a gente já vai conseguir aumentar muito a nossa taxa de memorização. Faça isso e com certeza você vai conseguir memorizar as partes mais importantes destacadas nessa aula. E se esse conteúdo tem te ajudado a entender o ECA, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até nossa próxima aula.